Se eu tenho demasiadas contas para pagar e já renegociei o meu crédito de habitação, já até mudei de casa, já fiz tudo o que podia fazer e continuar a não ser suficiente, a minha prioridade naquele momento é continuar a pôr comida na mesa e não perder a minha casa. E para isso, por muito pouco bonito que seja, a verdade é que eu preciso ganhar mais dinheiro. 95% de PMEs. Pois é tudo canibalizado, aquilo que come-se um bocado umas às outras, porque num espaço geográfico relativamente pequeno, tens ali centenas de empresas que fazem a mesma coisa. Quando se calhar se juntassem, se fundissem, conseguiam mais. Se colaborassem, se partilhassem, mas depois há sempre aquela coisa, não, isto é meu, eu criei e isto é meu e não me vou juntar a ninguém. E isto é um grande, na minha opinião, um grande erro. E há muito aquela coisa do segredo é alma do negócio, que se fala muito. Eu acho que isso já está cada vez mais a cair. Neste momento é a partilha, é a alma do negócio, a colaboração, a parceria. Se eu não sinto que o Estado vai usar os meus impostos bem usados, eu também não me sinto com vontade absolutamente nenhuma de contribuir. E se puder fugir, vou fugir. Se eu sentir que o meu empregador não reconhece de nenhuma forma o meu esforço, eu também vou fazer, entre aspas, os mínimos. Mas gostei do Não Pareces Milionário. Como é que se parece um milionário? Qual é o aspecto? Tens que andar de bermudas, sempre. Estás a ver? Estou a olhar para ti, não são umas bermudas, tecnicamente, mas... Tens que parecer o mais simplório possível. Para mim é um milionário. Sim. O mais simplório possível, tipo... Um Bill Gates. Estás a ver? Ok. Ou um... Pensa em bilionários. Quem tem a cabeça? Está sim primeiro. Steve Jobs. Mas é muito diferente. Ah, mas é um bilionário. Pois, está na forma. É diferente. Uma pessoa que vai, que tem património no valor de um milionário. Um milionário. Um milhão, um milhão. Ah, um milhão não. Um milhão é tipo... Tu queres parecer que tens um milhão. Certo. Porque não é assim tanto, na verdade. Mas a malta acha que é muito. Depende de um milhão. Se for um milhão, é. Um milhão é plausível. Tipo, imagina, para mim não é, atenção. Eu quero... Para mim não é plausível, mas o milhão é... É. Estás a ver? É um bom valor. Basta uma avó morrer, ter uma herança, venda a herança... Porque era a tua avó, para morrer. Não, não, não. Faz um um ou outro bom investimento. Se quiseres, cortamos isto. Porquê? Mas na tua família é muito plausível uma avaliação patrimonial do valor de um milhão de euros. Por ti, por minha causa. Direta. Por tua causa. Eu sou um menino de ouro. Não. Mas o que te dizia, não parece... Até nem é necessariamente pelo teu aspecto, ou pelo teu discurso, ou pelo que seja. Até é mais pela forma como te colocas nas redes sociais. Muito mais facilmente uma pessoa com um nível de riqueza entra num discurso paternalista que não identifica em ti. Tipo, façam o que eu faço, não sei o que é. Já vamos ver isso. Bom ponto de vista. Ok. E atenção. E tu viesse cá. E tensão. E podes. E se eu viesse em helicópteros. Vem cá. Fãsas. Quando existe já esse nível de sucesso, que é muito mais exclusivo em termos financeiros, as pessoas naturalmente adotam uma postura. E atenção, fazendo o trabalho pedagógico que tu procuras fazer e etc, acho que é perfeitamente possível chegar a um ponto de ser milionário, de criar muita riqueza para si. Mas a postura continua a ser a anterior à partida. Se tu não tens 50 anos, não tens o Rolex, e poderias não ter, isso é só uma pessoa super simples, mas acima tu vives em Irmezinho. Ok. Entendo. Não sendo de Irmezinho, há milionários em Irmezinho. Provavelmente. Não, há. Constroem as suas casas. Certo. Constroem as casas dos filhos. Há muito dinheiro em Irmezinho, como há em todo o subúrbio do Porto. Não, há muito dinheiro em Irmezinho. Não é isso que se desculpe. E segundo o Ricardo Aruz Pereira, que é um humorista competencial, mulheres bonitas. Também, certo. Pronto. Mas entendes basicamente o meu prismo aqui para esta afirmação. Os caras dizem, olha, estás enganado. Eu acho mais a parte da forma como ele comunica, é que é diferente da forma como muitas pessoas que estão no Instagram e em redes sociais a comunicar finanças, sobretudo. Isso é que há uma diferença. Porque tu vês muito pé rapado a falar como se fosse o guru. Estás a ver? Eu acho que eu também concordo com o que tu disseste em relação a ele. E ele de viver em Irmezinho, acho que é provavelmente plausível. Um milionário, pá, vira da capital e está farto de barulho. E a randar aí uma... E tu vai para Irmezinho. Vamos escolher um cato estranho, não é? Uma moradia em Irmezinho. Ah, ok. Ah, sim. O guru do comboio. É? Não, sim. Exato. Porque tens várias alternativas. Não, a verdade é que em Portugal dizem estatísticas que há 160 mil milionários. É muita gente. É muita gente. Não são todos iguais, de certeza. E nos últimos anos tivemos um grande foco migratório. Mas 160 mil... Mil pessoas. Que têm mais de um milhão na conta. Mais de um milhão de património. Não é necessariamente na conta. São coisas diferentes. Isso é uma ideia muito comum que existe. É que é preciso ter um milhão de euros na conta bancária, tipo conta à ordem, para ser milionário. Não, se eu tiver um património, se eu tiver uma casa de um milhão de... Avaliado num milhão de euros e não tiver dívidas nenhumas, tecnicamente eu sou milionário e posso ter zero na conta. É uma questão de património. Eu somo tudo aquilo que eu tenho, sei aquilo tudo valer um milhão e não tiver dívidas nenhumas, então eu sou milionário. Por isso há muita gente nessa situação. Ou se está com casas... Qualquer coisa hoje em dia custa 300, 400, meio milhão de euros. Qualquer coisa, entre aspas, não é? Sim, mas basta o sítio. Não é assim tão difícil. Vamos a pensar bem nisso. Não é assim tão difícil a pessoa que tenha uma casa que foi valorizando. Se calhar até comprou por 50 mil euros aqui há 30 anos. E que agora foi valorizando. E que agora vale meio milhão. Mais 30 anos de trabalho onde foi poupando e foi investindo e não sei o quê. Se calhar não é assim tão difícil. Aliás, não é de todo. Se calhar comprou umas ações do Sporting, como ao pai do Castro. Do Sporting. A sério. Comprou umas ações na altura do Godinho Lopes. Pronto. Calou em baixa e vendeu-as em alta. Pronto, correu bem. Lá está. Ah, mas também para correr bem corre muito mal. Há muitas que correm mal. Correm mais bem que mal. Olha... E se é uma outra... É um oito. Não sei. Não sei. Imagina, imagina. E esta semana estive a discutir com... Discutir. Tive uma discussãozita com um gajo lá do meu trabalho. Porque ele... Pá, estava a fazer apostas no placar, não é? Acho eu. Pá, num daqueles sites de apostas. E perguntou-me se eu apostava porque eu gostava de futebol. Disse, pá, não gosto de perder dinheiro. E perguntou para perder dinheiro. Já me custa ganhar. Ah, não. Mas eu ganho dinheiro. E eu... E nesta semana fiz 150 euros. E até me mostrou. E eu, ok. Tu apostas todos os dias. Certo. Vais a ver? Quando vejo sempre que está uma boa na mão. Pá, tu ganhas sempre. A tua carteira é quanto? Se calhar ganhaste 10 mil euros e perdeste 10 mil euros. Ou seja, o teu tempo está a ser mal emprego. Mas estás a comparar apostas... Não, não. Não, estou a... Certo. Porquê? Porque uma pessoa investe. Tu quer que é uma merda que não te aposte. Tu investes, podes ganhar. Mas tu não podes perder. É muito diferente. É. Muito diferente. Porquê? As apostas é sempre... Volta sempre a destaque a zero. Ou seja, aquilo cada vez que apostas estás a partir do ponto zero. Aquilo podes acertar ou podes não acertar. E obviamente há coisas que são mais prováveis, não é? E obviamente vais ganhar menos na aposta. Ou se for menos provável vais ganhar menos na aposta. No facto do investimento é diferente. Porque não partes a destaque a zero. Quanto mais tempo tens o teu investimento feito, maior é a probabilidade de ganhar dinheiro com ele. Mas há coisas mais prováveis. Há coisas prováveis. Por exemplo... Como por exemplo? Por exemplo o Braga. O Braga, quando houve os rumores que ia ser comprado... Se tu apostas... O meu pai até falou comigo sobre isso. Que estava a pensar em comprar ações do Braga. Não comprou. Porque andava a ver rumores que o Braga ia ser comprado. E de facto subiram. Ou seja, provável. Certo. E subiram porquê? Por esses rumores? Porque muitas pessoas acreditavam que iam subir. Sim, mas é... Só por isso. É só crença. Nessa parte é só crença. Mas isso é provável. E isso é uma aposta. Um investimento é olhares para a estrutura do Braga, acreditares que o Braga tem potencial de crescimento a vários níveis, no caso desportivo... Até acho que chegou a ser comprado. Pronto. E compraste as ações antes no Braga porque viste que era um preço que era aceitável para ti. E quando há esses rumores tu já ganhaste muito mais do que um 10 como o teu pai que ouviu os rumores. Porque tu já tinhas feito o investimento. para o trading, depois eles mostram lá, pá, 10 ecrãs têm coisinhas verdes e vermelhas que sobem e deixam e piscam. Isso é uma outra... É Red Flay. Vamos só deixar... É, é um enorme Red Flay. O pessoal que está com aqueles ecrãs gigantescos. Sim, sim, sim. A dizer que fez o ordenado de um mês num dia porque, pá, não. Isso 99% disso é mentira. Quem faz realmente dinheiro nesse tipo? E aliás, isso não é nada ilegal. Atenção. E há muita gente a fazer dinheiro dessa forma, mas não está. O trading é, tu compras uma moeda e se ela valorizar, tu vendes... Compras uma moeda ou uma ação, o que tu quiseres. É movimento de curto prazo. Ou seja, tu compras para vender ao fim de... No mesmo dia. Uns minutos, uns dias. Uma coisa muito curta. E aí há gente a fazer dinheiro com isso, como é óbvio. Mas esses não estão no Instagram a mostrar como é que fazem. Esses estão lá metidos realmente nas garagens, lá metidos no fundo. O pessoal que desenvolveu algumas estratégias, existe, mas é preciso criares basicamente a tua forma de ver aquilo. Porque há uma parte que é interessante, é que a psicologia é muito semelhante. A psicologia do investimento, principalmente no trading, é muito semelhante à aposta. Só que há pessoas que são mais sistemáticas. A título de exemplo, a pessoa que eu conheço que é que está mais perto de se tornar self-made millionaire, uma pessoa que tem todo esse foco, não por acaso, ou por acaso residente, e que nada é criado em irmezindo. Ok. Ok. Ou perto de irmezindo. Certo. Tem essa estratégia. E ele começou a investir num determinado período e só começou a ganhar dinheiro seis anos depois. Mas porque estava sempre a tentar otimizar aquilo? Pá, porque sabia. E tinha outro tipo de investimento e de formas como via. Mas a ideia de psicologia ser semelhante é muito essa, não é? Certo. Porque as pessoas estão ali no jogo e, portanto, ali a possibilidade de ganhos rápidos existe. Claro que existe. É uma pessoa que se ilude com isso. Claro que existe. Porque o trading é uma coisa, baseia-se numa coisa que se chama análise técnica. Nós olhamos para os gráficos. Eu digo nós, apesar de eu não o fazer, mas as pessoas olham para os gráficos e tentam detectar padrões. E por aquilo nós sabemos que há muita coisa que se repete. Já aconteceu no passado qualquer coisa e aquilo tendencialmente vai-se repetir. Então estas pessoas tentam encontrar padrões que já aconteceram no passado, que estejam a acontecer agora e que isso lhes vai indicar a probabilidade daquilo subir ou descer. Porque também dá para ganhar dinheiro com a descida. Das duas formas. É acima de tudo um jogo de estatística, um jogo de análise, um jogo de análise para tentar prever se aquilo vai acontecer ou não e que pode não acontecer. Então não era mais fácil criar uma inteligência artificial que olhasse, analisasse e olhasse. Já existe? Mas que mais uma vez nunca garante. Certo, mas é mais certa que uma pessoa. Mas isso já existe. Aliás, a maior parte dos grandes bancos, os grandes fundos de investimento não têm lá as pessoas, aquilo são algoritmos que estão carregados para em determinados sinais aquilo acontece determinada coisa e ele automaticamente compra ou vende que não há lá ninguém a carregar nos botões. Por isso, para a malta que anda atrás disso ali todos os dias tentar validar ali, é irreal, a maior parte das pessoas não vai conseguir... Então diz-me só uma coisa, tu achas que a tua opinião sobre esta, porque houve aqui há, sei lá, há cinco anos para cá, estou a exagerar, mas dois, três anos para cá, uma enchente de gurus, tanto do Forex, como de investimentos, ou quando falta a ideia de publicidade e basta ver dois ou três assim de repente por curiosidade, começa-te a aparecer mais e mais e mais. Certo, 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 certo. Porquê é que tu achas que isso, que essa enchente, achas que essas pessoas têm de facto dinheiro e podem investir em algumas coisas para parecer que têm mais para depois ir sacar, ou seja, ter outras, ou seja, imagina, tu investes para basicamente burlar outras pessoas? E às vezes nem sequer investes, ou seja, eu concordo contigo, até porque eu sou um desses que apareceu aqui há três anos, eu comecei nas redes, apesar de ser um tema que já, pá, já há 10, 15 anos talvez, que me agrada, que eu invisto, que aprendo, etc, só há três anos, só em maio de 2020, é comecei nas redes sociais a partilhar, por isso eu faço parte deste movimento e concordo contigo. Isto ou não me fazes flex? Não, porque não me faz sentido, porque lá está, aí eu vou sentir que estou a burlar alguém e não é isso que eu quero passar às pessoas, porque há pessoas que realmente veem a riqueza, vamos simplificar dizer riqueza, como realmente ter uma casa e um Lamborghini à porta. E há muitas pessoas que não, há muitas pessoas que eu simplesmente, olha, pá, não tenho que trabalhar, não vou trabalhar e vou um ano de férias por aí e até posso ir na EasyJet e ficar nos Airbnbs e não me chateio, quero estar descansado. A perspectiva de riqueza e o que é que cada pessoa valoriza e o que é que cada pessoa vai dar ao dinheiro é muito diferente. Eu, para mim, lá está. Eu me perguntasse aqui há 15 anos e eu trabalhava na altura numa grande consultora onde, pá, todos os grandes nomes tinham os seus Porsche, os seus Ferraris e casas em Cascais. Eu pensava, é aquilo que eu quero. Pá, e agora não. E agora que estou muito mais perto conseguir até isso e, se calhar, até já podia ter, se eu quisesse, algumas coisas dessas, não me faz sentido absolutamente nenhum. Agora, o que é que isto mostra? É sempre a questão da psicologia. E a maior parte das pessoas vê o dinheiro como a parte do mostrar e do ter casas e carros e férias. E o que é que essa malta, que são scammers, a verdade é essa, o que é que eles fazem? Alugam. Pá, têm ali mil ou dois mil euros, que é o suficiente para alugar um Lamborghini durante duas horas. Fazem ali uns bons vídeos. Depois há muito trabalho em termos de edição e não sei o quê. Fazem uma coisa bem montada e vendem aquilo como se fosse o dia-a-dia deles, que não é. Pronto, e a verdade, estávamos a falar há bocadinho. Passas por mim na rua, está bem. Ninguém quer saber. Pá, eu no outro dia tive a oportunidade de estar sentado ao lado de um rapaz que é gestor de fortunas. Ele gera, o trabalho dele é gerir as fortunas da malta. Ele tem em cima dos ombros dele mil milhões de euros em gestão. E é um gajo super simples. Tudo o que é jogadores da bola estão lá. E não é dele. Mas ele também não está propriamente mal. Mas ele está... É uma pessoa que cuida de mil milhões de euros. Exatamente. Há ali um momento em que tens de falar aquela língua igual para igual e tens de estar naquele determinado nível. E isto não quer dizer que seja elitista. Não é nada disso porque já está. Estava ao lado do gajo e ele está super pacífico, tranquilo. Passavas por ele na rua, não davas absolutamente nada. Mas depois, quando abre a boca e começas a falar, percebes que há ali uma coisa diferente. E a maior parte das pessoas o que quer é o show-off. E então vai atrás. E depois pensa logicamente. Qual é a probabilidade? Voltamos sempre às probabilidades. De um miúdo de 20 anos conseguir fazer 10 mil euros por dia e agora está-te ali gratuitamente ou quase a explicar. Mas isto faz... Logicamente... Vai ganhar a comissão contigo. Isto faz sentido. Porquê é que ele havia de o fazer se ele ganha 10 mil euros por dia? Estou mandando um número qualquer para o ar. Porquê é que ele há de mencionar aquilo por 300? Há uma coisa que não bate certo, não faz sentido. Mas a maior parte das pessoas nem sequer pensa. E eu aqui há uns tempos tive uma live no Instagram com o Alexandre Monteiro, com o Decifrar Pessoas. O que andei a decifrar a malta. E é o que ele diz acima de tudo. O que é que estes scammers vão atrás? Das fragilidades. E eles fazem para aquelas pessoas que estão... Mas eu acho que isso é a definição de... Pessoal que anda desesperado. Pessoal anda desesperado. Tem contas para pagar. As coisas estão mal. Mas é por isso que eu não quero. E é por isso que eu não comunico dessa forma. Nem quero. Porque eu não quero, vou dizer, atrair as pessoas que estão nesse estado fragilizado porque elas não vão perceber o que eu tenho para dizer. Quando eu lhes disseram, pá, olha, eu não tenho aqui nenhuma fórmula mágica para ganhares 50 mil euros este ano. Lamento. As pessoas não vão gostar. Mas qual é que foi? E tu dizeste, tá? Eu quando era mais novo, vi o pessoal aí de Ferrari, era o meu mote e era a Google Creative. Certo. Era o meu objetivo. E tu disseste, agora já não é. Porquê que não deixou de ser? Visto que tu trabalhas com dinheiro. Porque deixou de me fazer sentido. Mas a tua ambição é que trabalhas com dinheiro, não é? Tens uma ambição, tens uma certa... Certo, certo, certo. Mas a ambição de ganhar o dinheiro e de o conseguir multiplicar e de o conseguir manter mantém-se. Aliás, até é mais alta do que era de antes. A diferença é que eu agora, sei lá, um carro de 200 mil euros e penso isto é um absurdo. A menos que eu tivesse, pá, 100 milhões, 200 milhões e aquilo não me faz diferença nenhuma, tudo bem. Agora, lá está, sou milionário ali à risca, não é? Tenho ali um milhão. Vou gastar 200 mil num Ferrari. E depois deixes de ser, não é? E depois deixes de ser. Desvalorizam bem rápido. E depois deixes de ser. Ok, estatuto. Ok. É verdade. Eu prefiro muito mais. Lá está, um carro que me leve na mesma, mas consiga rentabilizar esse dinheiro de outra forma qualquer. Claro que sim. É uma questão de prioridades. Deixa-me fazer aqui um wrap-up, porque desta vez interessa muito como começa, não sejam-se camados. É desinteressante quando acaba uma conversa que a ir correr bem, tornar-nos-á todos milionários. Que boa abertura. À minha esquerda. Sérgio, queres apresentar-te? Posso, posso apresentar-te. Sérgio Rodrigues. 35 anos. Nasci em Lisboa, criado na Amadora, residente em Hermesinte. Grande dia. Eu acho que vou pôr isto no LinkedIn, a passagem do LinkedIn vai ser esta. Educador financeiro, especialista em finanças pessoais e neste momento é a minha vida, é o meu trabalho, é ajudar pessoas a gerir melhor o dinheiro, explicar como é que o mundo do dinheiro funciona, explicar como é que o mundo dos investimentos funciona, ajudar a minimizar os riscos de caírem num scam qualquer e, no fundo, contribuir aqui para um Portugal mais literado e com mais dinheiro no bolso. Pelo menos é essa a ideia. Parece-me fantástico. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues. À minha direita. Castro. E atrás da câmara. Vai, é só. Nós temos que jogar aqui o jogo do YouTube e, portanto, eu vou do YouTube e das restantes plataformas, mas principalmente desse. Um likezinho, o comentário sobre o que é que vos vem à cabeça durante este momento. Nós deixaremos alguns modos, possivelmente. A avaliação no Spotify, Apple Music e restantes plataformas de 5 estrelas ou máximo. Hoje estou, assim, muito formal neste... E Patreon, não é? O tema é sério. E em Vicarmon, vem investimento. E aí tendo para nos tornar milionários. Um paydash dá um, dois euros. Se eu ficasse milionário do Patreon, bro. Eu fiquei... Olha, milionário... É que milionário se eu fiz, eu juntasse sempre até mil euros. Agora vou dizer. Vou dizer, ok. Eu adorava, como, por exemplo, em termos financeiros, financeiros, tipo, de divisão de abordagem. Uma das inspirações deste podcast é um que se chama Flagrant Talk. Não tem nada a ver. É de comédia. E eles investiam muito no Patreon e tornaram-se, a certa altura, autossustentáveis através do Patreon. Ok. Comediante, um produtor, um produtor de podcast, etc. E houve ali um grande crescimento. Eles tornaram-se independentes através do Patreon. Se quisessem, podiam viver em Nova Iorque como vivem e ter a vida com conforto do Patreon. Isso era o meu sonho. Ser diretamente apoiado pelas pessoas que gostam do trabalho. Não dependem, por exemplo, do patrocínio, do advertising, no caso da produção de conteúdo. E, portanto, se quiserem concretizar o sonho este pequeno, poderão subscrever o Patreon por 2 ou 8 euros mensais. Diz-me, posso você só me perguntar? Pode. Quem é curioso quer? Eu não percebo nada de dinheiro. Tipo, eu não percebo nada de dinheiro. Poupo, mas poupar... Tirando a parte, eu consegui poupar, já é, não é mau, porque antes não saí poupar, agora já sei poupar, eu não percebo nada de dinheiro. Tipo, eu não tenho isto, esta costela que o meu pai tem. Um pai que tem esta costela de se pegar em algum dinheiro e o dinheiro dobra. Certo. Pelo menos o que ele me diz. Isso é verdade ou não sei. É o que ele me diz. Certo. É o que ele me diz. Eu não tenho isso. Nunca tive essa coisa de, agora tenho mil, quero ter dois mil. Agora tenho dois mil, quero ter três mil. E eu, opa, eu se consegui poupar umas coroas e poder ir jantar fora e viajar assim de vez em quando estou, e pagar obviamente o que tenho pagado a casa, estou relaxado. Tu sempre tiveste isso desde miúdo de, pá, eu quero mais, gosto desta coisa do dinheiro, quero fazer mais, quero fazer mais, porque imagina, há pessoas que eu vejo mais pequenitas, melhores, mas já tenho esta coisa de pegar e vou vender cafés aos meus primos e é um euro pelo café. É o banquete de limonade. É o banquete, mas é verdade, eu nunca tive isso. Eu nunca tive essa coisa em mim, a tensão de ter mais coisas que o que tenho. E tu sempre tiveste isso, ou seja, ou sempre achaste tiveste isso? Nem por isso, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar aos 16 anos, por opção. Não foi, felizmente, não foi por necessidade, foi porque queria trabalhar. E eu então fiz 16 anos em setembro e em outubro estava a trabalhar num supermercado a repor prateleiras, todo contente. Porque sempre tive esta coisa do ganhar dinheiro e de ter o meu dinheiro para fazer as minhas coisas e não estar dependente dos meus pais nessa altura, não é? E por isso não foi necessidade, felizmente, mas quis, quis ir trabalhar e estava a estudar na altura também, estava no décimo primeiro, décimo segundo, já não me lembro. E quando comecei a ganhar, o primeiro ordenado foi estourado numas sapatilhas, numas Nike Shocks, não sei se se lembra, mas foi uma esmolosa. Na Amadora, claro, faz sentido. Na Amadora, 16 anos na Amadora, o que é que se esperava, não é? É quase uma extensão do teu corpo. Sim, 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 claro, sim. Por isso, pronto, foi o primeiro ordenado, foi para aí. Mas eu percebia, pá, esta coisa do ganhar dinheiro, isto agrada-me e poder comprar as minhas coisas e gastar, mas sempre da perspectiva do gastar e do ter o meu dinheiro para fazer as minhas coisas e não do rentabilizar, nessa altura. Entretanto, continuei a trabalhar, cheguei ao décimo segundo, chumbei pela terceira vez no décimo segundo e pensei, não, mas é deixar de estudar e trabalhar é que é bom, por isso, e na altura trabalhava, já não no supermercado, mas numa loja de, pode-se dizer nomes ou não? Pode-se. Pode-se ter um patrocínio, quem sabe no futuro. Dificilmente, mas... Trabalhava na Vortan, comecei a trabalhar na Vortan. Olha, por acaso, afinal, real, claro. Exatamente, comecei a trabalhar na Vortan do Colombo, já com 17, acho eu, pá, deixava de estudar, mas é ganhar dinheiro que isto é que é bom e pronto, como devem imaginar os ordenados da Vortan, se já agora não são grande coisa, então há 15 anos, um bocadinho mais, quase 20, pior ainda, mas aquilo para mim era espetacular. Entretanto, tirei a carta, primeiro carro, crédito para o carro, obviamente. Naturalmente. Só o crédito do carro era mais de metade do meu ordenado, mas eu achava aquilo era uma decisão, pá, espetacular, pois não tinha dinheiro para mais nada, como é óbvio. E então comecei a perceber, desde a essa altura, que claramente tinha que aprender a gerir aquilo de outra forma, porque eu não tinha bases nenhumas, ou seja, nem dos meus pais, apesar de serem pessoas poupadas e não sei o quê, mas nunca incentivaram isto em mim, esta coisa do poupar, do investir, do gerir melhor. Mas eu quando comecei, eu lembro perfeitamente uma vez, que ia a subir, para quem depois nos estiver a ver, que seja da Amadora, há de conhecer a subida da Brandoa, uma famosa subida da Brandoa, que é uma subida muito a pique, o meu Ford Fiesta, começa a ficar sem gota, basicamente a chegar lá acima, e eu sem dinheiro nenhum na conta para meter nada, nem 5 euros. E eu lembro perfeitamente daquele momento, e o carro engasgou-se todo e acabou por encostar, e eu fiquei no meio da Brandoa às 10 da noite, e quem conhece a Brandoa sabe que não é o melhor sítio para se estar às 10 da noite, e lembro perfeitamente, nessa altura que ele me deu o clique de, pá, isto não faz sentido, isto não pode ser, não posso continuar a viver assim, e na altura voltei a estudar, eu estava, quando estava no 12º, estava no curso de informática, e chumbei por causa da matemática, o que é sempre bom, chumbei 3 vezes a matemática e no 12º. Isto tem uma percepção que é bom, a matemática? Como assim? Na tua área? Mais ou menos, mais ou menos. Lá está, a matemática académica, pouco, muito pouco. Exato, o que aprendes no 12º não nos justifica. E então voltei a estudar, curso profissional de contabilidade e gestão, licenciatura em gestão, mestrado em gestão, a estudar à noite, trabalhar durante o dia, e claramente aí foi quando eu percebi o jogo do dinheiro, aliás, e claramente as pessoas mais influentes neste meu caminho, que foram dois colegas que eu tive na faculdade, na licenciatura, que estavam já neste mundo dos investimentos, e não sei o que é isto, foi 2008, e que comecei a aproximar deles, porque eu tinha este interesse de ganhar dinheiro, tinha curiosidade e tal, e nessa altura comecei a aprender muito com eles, e quando eles ouvia falar de receber dividendos e tal, disse, isto é isto que eu gosto, eu quero aprender mais. Por isso lá está, não foi uma coisa que eu acho que tenha nascido comigo multiplicar o fazer mais, o ganhar dinheiro sim, e daí aquela coisa do querer e trabalhar cedo e começar a ganhar o meu dinheiro, mas depois passei ali os primeiros 4, 5 anos de trabalho, fazer um disparate absoluto, e na verdade eu já me dei ao trabalho de fazer essas contas, se eu tivesse começado aos 16, com o mesmo tipo de rotinas, de métodos que tenho agora, já estaria milionário facilmente, aos 35. Sim, a verdade é essa, por isso, ok, não estou mal, mas já estaria bastante mais à frente, mas faz tudo parte. Mas imagina, eu compreendo. Nunca é tarde para começarem a ter um... Certo, certo, claro. ... um higiene financeiro. Certo. Eu gosto da palavra higiene financeira. É, eu acho que é mais adequado. Mas sim, mas... Ok, acredito no que estás a dizer, mas és tu, porque não posso ser toda a gente, percebes? Não pode, porquê? Pode? Pode. Pode. O que ele faz, sim. Eu não estou a inventar nada, não inventei nenhum método. Sim, mas se toda a gente investir, como estou a ser tu, tu seguiste um caminho, que estás a lucrar com esse caminho. Se toda a gente seguisse esse caminho, cada um não ia mais pobres. É a melhor parte da tua fórmula. É um não problema, porque nem toda a gente quer esse caminho, por diversos motivos. Há pessoas que... Sim, mas se toda a gente quisesse. Eu sei que é um exercício estúpido, mas se toda a gente quisesse. Não vai resultar, não é? Não vejo porquê não. Porque, ao contrário do que... Não tem que haver, tipo, pessoas a perder para... É isso mesmo que eu ia dizer. Não é um jogo de soma nula, ao contrário do que se pensa. Para alguém ganhar, os outros não têm que perder. Se eu investir numa empresa e a empresa crescer, eu também ganho com isso. A empresa ganha, eu e todos os outros investidores ganham. Há uma empresa crescer, teoricamente, e depois entrará muita política aqui pelo meio de vários componentes, não é? Teoricamente, também as pessoas que trabalham nessa empresa ganham. Também o Estado ganha com mais impostos. Também o sítio onde a empresa está ganha por desenvolvimento. Não é um jogo de soma nula, ao contrário do que se pensa. Eu pensava que era. As apostas estão, de certa forma, para alguém ganhar, outros têm que perder. Isso é discutível? Discutível? Não. Eu concordo com o que estás a dizer. Mas, como dizias e bem, nesses filtros, política, sociedade, distribuição de riqueza, etc., há algumas dificuldades. Normalmente, como fenómenos de acumulação de riqueza e capital. Mas, pode ser importante, eu acho que é fundamental, aliás, retroceder aqui um pouco, porque aquilo que me pareceu, e tenho quase a certeza que o Sérgio estava a dizer, não é que investia e que ia ficar rico de investimento, é que ia ter essa higiene financeira. Ou seja, o que tu me disseste que tiveses começado aos 16, era alocando uma determinada porcentagem do teu rendimento, certo? A quê? Tem-se uma fórmula percentual X. Tipo, a tua renda deve ser X. A tua prestação do carro, se necessitar, deve ser Y. Os teus hobbies, não sei o quê. Investimento de longo prazo, investimento de curto prazo. Tens alguma... Tenho. Tenho e que vou... Fui mudando, ou seja, eu comecei com uma regra que era demasiado... Quando comecei, era uma regra que na altura me fazia sentido, que foi muito útil no início, mas depois acabei por perceber que era demasiado segmentado e tinha muitas caixinhas e acabei por simplificar. E o que eu sigo hoje, que é uma regra que se chama 50-30-20, que é uma das mais conhecidas em termos gestão de orçamento, funciona perfeitamente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que 50% do rendimento é alocado a necessidades, por isso, rendas de casa, a prestações, créditos, supermercado, etc. 30% aos desejos, jantares fora, férias, ginásios e fins, e 20% à poupança e ao investimento. Isto é a regra que eu tenho seguido nestes últimos anos e que tem funcionado perfeitamente. Agora, vamos ser muito honestos... Tens de ter uma boa base financeira para poderes fazer 50 para as necessidades. É isso mesmo que eu ia dizer. E o jogo de soma nula, não sei... Certo, certo. Agora, claro, se eu aplicar esta... Eu posso aplicar esta regra religiosamente. Se eu tiver um ordenado de 700 euros, não vou longe. Primeiro, não vou longe porque não consigo encaixar os meus custos nos 50%. E mesmo os 20% que eu poupo ou que invisto todos os meses, por muito... A menos tenha um golpe de sorte qualquer, dificilmente aquilo vai acumular grande património no futuro. E agora vem outra parte da questão. É muito importante que as pessoas ganhem mais dinheiro. E que façam por ganhar mais dinheiro. E isto às vezes é complicado, porque se fala muito do... A vida está difícil, temos que cortar custos. É verdade, ok. Inflação, euro e bora, não sei o quê. Isto sobe tudo, tem que se cortar custos, corta aqui, corta ali. Claro que sim. O problema é que depois há aquele limite mínimo onde nós já não vamos conseguir cortar mais. Não há mais nada que possamos fazer, não é? E mesmo assim estamos longe dos 50%. E malta depois se esquece que há o outro lado da equação. Se eu for ganhar mais, seja porque fui promovido no trabalho, mudei de trabalho, comecei um negócio, seja lá o que for, a porcentagem vai dar ao mesmo. A lógica é a mesma, se eu conseguir aumentar os meus rendimentos, a minha taxa de esforço, digamos assim, também baixa. E muita malta esquece-se disto. Eu vou trabalhar mais, claro, vai-me gostar, certo? Vou estar mais tempo fora de casa, não vou estar com a minha família, seja lá o que for. Vai-me dar dores de cabeça? Certo, vai. Mas é o que tem que ser feito. E na verdade o que é que acontece? Muitas famílias estão aí em grandes stress financeiros. E os pais estão ali com a corda ao pescoço. E aquilo é um stress brutal em casa com os miúdos e não sei o quê, porque os pais estão a ver que estão ali numa situação complicada. E pensam, ah, não posso ir trabalhar mais porque senão não tenho tempo com os meus filhos. Ok, mas isso se calhar iria resolver algum desse problema. Eu compreendo o teu discurso, mas não te parece já da forma como nós desenvolvemos a nossa sociedade? A todos os níveis, nomeadamente tecnológico e de recursos. Utilizando o dinheiro até como uma representação dos recursos a que tu podes aceder. Não achas que já chegámos a um ponto de desenvolvimento social e até político em que essa circunstância que me estás a pintar não deve ser resolvida assim? Ou seja, em que o estabelecimento da norma financeira, basicamente, podíamos ir ao salário mínimo, ao salário médio, etc., já não colocaria as famílias nesses apuros. Entendes? Se as pessoas estiverem empregadas. Teoricamente, sim. Eu defenderia que mesmo não estando devíamos ter, não necessariamente com a distribuição de numerário, mas acho que já devíamos ter mesmo as pessoas estando desempregadas. Mas ok, não vou ser tão idealista assim. Vou imaginar. E, por exemplo, se eu quiser essa sociedade, se eu procurar essa sociedade, eu tenho que investir na luta política. Também. Na qual vou gastar muito tempo e energia e não vou ganhar tanto dinheiro. Se calhar é importante para mim, que até estou mais desafogado, fazer aquelas horas de voluntariado e, por exemplo, ter uma associação ou trabalhar numa IPSS ou etc., em que, de facto, o dinheiro é muito curto nessas áreas. E não é pronto. E há um trabalho socialmente muito útil. Entretanto, o que eu quero dizer, não é assim tão fácil conjugar, daí que as pessoas tenham dificuldade muitas vezes em aceitar esse teu argumento. Certo. O que é que tu responderias? Que entendo e que é uma questão de prioridades acima de tudo. Claro que sim. Claro que a luta política é importante e que há muito trabalho para fazer. Claro que o voluntariado é muito importante e há muita coisa para fazer. É uma questão de prioridade. Mas se o dinheiro não me chega para pagar as contas... Temos de ser práticos. A minha prioridade tem que ser ganhar dinheiro. Se eu tenho demasiadas contas para pagar e já renegociei o meu crédito de habitação, já até mudei de casa, já fiz tudo o que podia fazer e continuar a não ser suficiente, a minha prioridade naquele momento é continuar a pôr comida na mesa e não perder a minha casa. E para isso, por muito pouco bonito que seja, a verdade é que eu preciso ganhar mais dinheiro. E a luta política, espetacular, o voluntariado também, mas se eu não tiver... não vai pagar a conta da EDP. Já sei, sim, sim. É uma questão de prioridades. Agora, claro, quando a pessoa já está num nível em que pode não estar a nadar em dinheiro, mas está tranquilo, tem as suas contas para pagar, está controlado, consegue poupar algum dinheiro, não é um stress todos os meses, pá, claro que sim. Então aí usar o seu tempo para outra coisa qualquer que faça mais sentido. Nós temos... é aquela coisa que se diz muito que nos nivela a todos, é o tempo que nós temos, não é? Todos nós temos os nossos 24 horas por dia. E depois cada um vai ajustar aquilo que é mais importante. E se eu estou com dificuldades em ir ao supermercado e pôr comida na mesa, eu estou a minha prioridade, digo eu, a minha prioridade, se fosse nessa situação, seria claramente arranjar uma forma qualquer de ganhar mais dinheiro para não passar fome. Pronto. Eu concordo inteiramente com o que estás a dizer no nível base. Certo. Estou só aqui a espelhar outros pensamentos que eu próprio tenho. Claro, claro que sim. Eu acho que há aqui uma clivagem que até quase que é psicosocial, entre, e isso obviamente tem traduções políticas que estão aqui subentendidas e todo o discurso, entre um idealismo e um pragmatismo, não é? Ok. Entendes? Sim, sim. O discurso que tu tens é super pragmático. Tens esta dificuldade, haja desta forma pragmática e irracional. Dentro desse ponto de vista, mas todos os seres humanos, daí o termo subjetividade, não é? São sujeitos que têm as suas percepções e que eu acho fundamental o trabalho que tu fazes e nós dizemos aqui imensas vezes que devia ser feito na escola, as pessoas deviam sair nem, era do 12º ano. Ok, agora é o mínimo obrigatório do 12º ano. com noção de tudo o que tu estás a dizer e mais dirás. Mas sabemos os rios. O quê? Sabemos os rios. Sabemos os rios. Norte a sul. Para a prioridade, lá está. É isso. Sabes? Hã? Sabes? Eu não sei, eu não me perguntei, mas... Sabemos os rios. É um bocadinho ambicioso. Sabemos. No Estado de Nova era preciso decorar todos os rios e serras de Portugal. Eu concordo com o que estás a dizer, mas acho que é difícil tu pedir, acho que é difícil, por exemplo, uma pessoa está a ver isto que tem um trabalho de 8 horas por dia, é normal. Depois pode ter um hobby, que eu acho que hoje em dia ter um hobby é uma coisa fantástica, conseguiste tirar um tempo do teu dia para poderes fazer alguma coisa que gostes, mas se calhar tem família, tem filhos. Depois tu dizes, ah, mete mais 4 horas de trabalho em cima, para poderes, dessas 4 horas de trabalho, investires esse dinheiro, que é o dinheiro que vais ganhar com 4 horas de trabalho em qualquer trabalho, não é? Que é aquele part-time-zito, para poderes investir esse dinheiro, ou se calhar 80% desse dinheiro em uma coisa que tu não estás a ver, ou que tu não vais ver. Percebe-te o que eu estou a dizer? Certo, percebo. Ou, pá, porque imagina, se não é uma coisa palpável para muitas pessoas, porque são contas, é dinheiro, é uma coisa fictícia, não é? Não é uma coisa que as pessoas estão a ver, acho que há muitas dificuldades, se calhar é muita gente, tipo, fazer esse esforço, que eu até acho que é desnecessário, na pessoa, pá, trabalhar 8 horas por dia é mais que suficiente, acho que até é demasiado. Eu trabalho 6, não trabalho 8, recuso-me a trabalhar 8 horas, só se me pagassem muito bem por essas 2 horas. Acho que trabalhar 8 horas é demasiado tempo, trabalhar 12 horas é ridículo. Conheço pessoas que fazem que tenham 2, 3 trabalhos, acho que isso que é uma coisa que é impossível viveres assim. E mesmo assim tu te sês, olha, agora vais investir este dinheiro do teu trabalho, trabalho que não devias ter, para uma coisa que essas pessoas não vão ver, a acontecer, percebes? Logo. Porque lá está, porque falta conhecimento e falta muita coisa que essas pessoas não têm, têm 30, 40, 50 anos e nunca tiveram isso. Certo. Percebes? Ou seja, é difícil tu chegares, ainda para mais, porque tu abres as notícias e se calhar vês pessoas, foi burlada aqui, foi burlada lá, pessoas conhecidas, pessoas que agora até foram ao Parlamento, estás a ver? Que andam a ser enganadas, as pessoas começam, pá, eu não vou investir nisto, não vou acreditar no que esta pessoa tem para me dizer. Acho que se começa a ser também um bocado, é um bocado complicado, imagina, a parte humana nas, se calhar há pessoas que querem mesmo, ou têm a mesma vontade em fazer e trabalhar e investir, para poderem ganhar mais algum, mas ficam com essa parte do receio de, pá, se calhar não vou ganhar nada com isto. Certo. Isso liga-se tudo à questão da literacia, lá está, que existe uma coisa chamada Plana Nacional de Formação Financeira, que é uma iniciativa do Banco de Portugal, da CMVM, e da ISF, que supostamente iria levar às escolas estes temas, supostamente. Aquilo começou em 2011, por isso já levam 12 anos de iniciativa, e formou 400 professores, aliás, é que são professores de outras disciplinas quaisquer, e depois têm ali uma formação para, acho que era uma vez por período, uma coisa qualquer do género, uma hora por período de falarem sobre aquilo. E durante 12 anos formou 400, que é nada, claramente não está a funcionar. A iniciativa, o ano passado, chegou a 20 mil alunos, são mais de 2 milhões que existem em Portugal, por isso que claramente também não está a funcionar. E é aí, nesse espaço, que eu e muitas pessoas como eu, surgem que, ok, isto claramente, o que o Governo, ou as entidades públicas que deviam fazer, e que estamos todos completamente de acordo, deviam fazer, não fazem, ou não estão a ter resultados, então vamos nós tentar. Mas de que forma é que é ministrado isso? Faz mesmo parte do plano curricular, mas não é obrigatório, só que, pois é, vai quem quer, por isso... Eu percebo, eu acho que a melhor solução é incorporar no currículo de matemática. Não sei se matemática seria, mas... Houve o António, quando começas a adicionar subtrações, o António que tem uma prestação de 382 euros, as mercadorias nas bocinhas, ok, dois anos depois, o António não sei o quê, mas já tem assim, olha, os preços estão a flutuar desta e desta maneira, faz aqui um local, com uma previsão para isto. Olha, o António contrei um novo empréstimo, o juro vai ser X e Y, daqui a 45 anos, quando é que ele vai estar a pagar, de acordo com... Percebes? Sim, sim. Não, e eu dou... Resolves problemas em matemática bem mais complexos do que isto, percebe? Sim, sim, sim. Não, e eu dou-vos um exemplo... E ainda é matemática até o ano, não no ano. Certo. Eu dou-vos um exemplo de uma pessoa que me é muito próxima e que era professora primária até há dois meses, e já vos digo a seguir onde é que ela está agora, e que, precisamente na matemática, terceiro ou quarto ano, havia um problema que dizia que não sei quem tinha comprado um frigorífico e pagou 12 prestações de X. E os miúdos iam fazer aquilo por multiplicação, por idura, é uma coisa de multiplicação, um problema, mas houve um miúdo que perguntou a essa professora o que é que é uma prestação, o que é que aquilo quer dizer. E ela aproveitou esse momento para explicar o que é uma prestação, o que é que é... Obviamente, miúdos de terceiro ou quarto ano, não vamos explicar macroeconomia nisto, não é? Explicar o que é uma prestação, explicar o que é um crédito, os juros, explicar que quando as coisas são caras às vezes as pessoas têm que pedir dinheiro emprestado. Ou seja, muitos destas coisas já estão lá nos problemas de matemática, precisamente, e que podiam facilmente, e aí concordo com o que estás a dizer, facilmente ser usados para depois fazer aqui a ponte para algum destes temas. Agora, onde é que essa pessoa está? Começou um negócio. Porque teve um problema. Professores, não é? Nós sabemos como é que está a vida dos professores. E começou a ver a prestação a subir, a subir, a subir, e 70% do ordenado da pessoa era a prestação da casa. E ela olhou para aquilo e disse, vou ter um problema. Pois. E então começou um negócio, uma coisa de tipo de... Uma coisa de decoração, tipo velas e bases e coisinhas e não sei o quê. Seis meses depois despediu-se e agora está 100% dedicada. E está a fazer quase o triplo do que estava a ganhar na altura. Isso é uma boa ponte. Na tua perspectiva, quais são os maiores entraves às pessoas criarem o próprio negócio em Portugal? Seja psicológicos, sociais, o que é que tu vês? O primeiro é mesmo a questão da motivação, que era aquilo que estávamos a falar. As pessoas não veem aquilo como uma necessidade. E o que estávamos a falar, por exemplo, o ir trabalhar mais horas num segundo trabalho, por exemplo, pode também ser trabalhar num negócio próprio, que obviamente vai demorar mais tempo até ganhar dinheiro, não é? Um trabalho, tu entras e se tudo correr bem, ao fim de uns dias ou de um mês, estás a receber o ordenado. Quando começas um negócio, até pode nem sequer acontecer, pode não dar em nada, mas mesmo que dê, vai demorar algum tempo até vir. Por isso, as pessoas não veem a questão da necessidade de ganhar dinheiro. Naquela situação em que estávamos a falar, claramente, tens um problema financeiro. Não ganhas para aquilo que tu gastas e não consegues fazer mais nada. E as pessoas não veem essa necessidade de ir ganhar mais. Porque há pessoas que claramente querem ganhar mais porque querem ganhar mais. Ok, não precisam daquilo, mas simplesmente querem ganhar mais. Nada contra, se as pessoas são felizes assim, eu não o faria, mas cada um sabe de si. Mas há muitas pessoas que é por necessidade e que depois não dão este passo de ir atrás. E depois, quando se começa, há sempre aquela coisa do... E agora? O que é que eu faço? Como é que eu faço isto? As pessoas nem sabem gerir o seu próprio IRS, por exemplo. Como é que vão saber gerir o que é as contas de uma empresa ou de um negócio a título individual? E depois, ai, pois tenho vergonha, porque agora vou estar aqui a criar uma página no Instagram e vou estar a mostrar o que eu faço e depois alguém vai ver. E ninguém quer saber. Na verdade, ninguém, entre aspas, a maior parte das pessoas não quer saber. É uma coisa muito cultural. E depois há sempre uma demonização do dinheiro. Por exemplo, esta pessoa com quem eu estava a dizer, quando falou com a avó e disse que tinha começado um negócio, que pronto, mantinha-se como professor, mas ia começar um negócio, a resposta da avó foi, mas não deixes o trabalho de professora. O que é sustável. Certo. Vé lá, ok, queres fazer isso e ir nos teus tempos livres? Está bem, entretente. Lá está, entretente. Mas, pá, calma, não... Isto é uma coisa muito cultural. Eu acho que estamos a mudar. Pelo menos eu tenho visto essa mudança. E acho que cada vez há mais este espírito empreendedor de uma forma geral. E aqui, já agora, só um à parte. Não é preciso criar negócios para ser empreendedor. Ok? Até porque se toda a gente criar negócios, temos um problema, depois não temos ninguém para trabalhar neles e é tudo empresas unipessoais onde não há lá mais ninguém, não é? Pronto. Pode ser empreendedor nas empresas onde trabalhamos. E o português, genericamente falando, como é óbvio, falta-lhe esse espírito empreendedor. Como assim? De querer fazer, de querer contribuir, de querer crescer. Mas o que é mais querer crescer a empresa? Crescer na empresa onde tu estás e o que tem subjacente o fazeres crescer a essa própria empresa. Certo. Mesmo não sendo tua. Certo. Percebo? Assim, muitas pessoas que estão a trabalhar numa empresa não veem como é que vão subir, como é que vão ganhar mais, que é voluntário. E eu hoje falo... Imagina, eu acho que era importante as empresas darem bónus. A ver, tipo, trabalhas, mas se trabalhares, se fizeres isto, 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 isto de forma competente e nós virmos resultados, nós damos-te um bónus, estás a ver? Ou seja, tens o horno dado base, mas isso eu acho interessante que as pessoas produzem mais e porque vêem uma fonte de rendimento. Agora, pronto, terás a trabalhar aqui oito horas por dia, cinco dias por semana, a ganhares o horno dado mínimo ou a ganhares mais cem horas por horno dado mínimo. Ai, mas agora trabalha, trabalha, trabalha. Não, nem se nem encoste-me um canto. Pois é, é estrutura disso. Percebes? Imagina, no meu trabalho em que eu tenho que tenho um incentivo, tenho-me ordenado, depois tenho... Certo. E então, aquelas seis horas em que eu estou a trabalhar, estou a trabalhar. Estás a ver? Certo. Estou mesmo a trabalhar, por isso que eu não preciso trabalhar doito horas, porque eu ia ser menos produtivo no tempo total porque ia ficar mais aborrecido. Se me tirasses, se me deres o ordenado e tirasses-me o... Ai, está-me a cagar para aquilo. Ai, está-me a cagar para aquilo. Mas isso também revela outro problema que são as empresas e os gestores das empresas que são, genericamente falando, terríveis. Obviamente, há exceções e ainda bem, muito mais. Mas eu acho que isso, e com qualquer problema social que nós identifiquemos, vem da educação, não é? Da literacia financeira. Sem dúvida. E até da literacia financeira, de um ponto que tu já duas vezes ou mais até mencionaste nesta conversa que é do ponto de vista mais abrangente. Não é só do ponto de vista da literacia financeira na minha bolhinha, a minha saúde financeira, mas é também a forma como as minhas ações e a forma como eu me comporto em sociedade tem influência nas pessoas. Quando falaste, se a gente tivesse um negócio ou dinâmicas globais que as pessoas não têm e essa a qualidade dos gestores em Portugal é reconhecidamente sim, sim, sim. Sim. É muito... Uma gestora de empresa? Sim, mas imagina é que é 95% do tecido para aí? Do tecido empresarial português são PMEs? Sim. Mais ou menos. 95% das empresas são pequenas e médias empresas. Todas aquelas empresas têm gestores e por isso se calhar também a cultura popular por causa desta deste paradigma histórico te advirta para teres um negócio. Diz, olha, não tengas um negócio que eles realmente falham. Tipo, é considerado uma coisa de grande risco. Sim, e é verdade. A maior parte dos negócios falha. Isso é verdade. Sim. Ok. E portanto aquilo que eu estou a dizer é que as pessoas nem se conseguem safar elas próprias no negócio mantém o trabalhinho. Sim, é um bocadinho isso. Ficou muito problema toda esta conversa nesse ponto que lá está que é o... Mas eu acho que há pessoas eu acho mesmo eu sou uma delas que não servem para ser patrões. É tudo bem. Estás a ver? Eu sou um bom empregado. Não há problema nenhum. Se me pagarem se me pagarem com preço. Também sou sincero. Se me pagarem com o trabalho aí trabalho bem. Mas eu acho que toda a gente pode ser patrão nem toda a gente tem esse espírito dentro deles de... Sim, sim, sim. Ou seja podem ter outras competências estás a ver? Mas a visão tem que ser outra pessoa a ter. Claro que sim. E tudo é importante? A verdade é essa? Pá eu acho mesmo que há toda a gente acho mesmo que tu tens que perceber o que é que tu és bom a fazer e depois trabalhar nisso. Porque se não eu vou estar um exemplo eu tive uma loja e fechei. Pá posso aqui estar com desculpas. mas houve uma desculpa importante foi a pandemia. Isso foi uma desculpa de facto um bocado importante. Mas podia estar aqui com desculpas e digo pá eu fechei aquilo porque eu não tenho capacidade para... Não tenho vontade. Motivação. Motivação. Estás a ver? Mas se fosse o Chico a estar lá estás a ver? Ou outra pessoa. Imagina. Não estou a dizer tu Chico. Não, não, não. Mas se outra pessoa se calhar não. Pá arregaçava mais as mangas e que se foi e vou e vou e vou. Sim, sim. Eu tenho quer dizer eu tenho muito espírito empreendedor mas tenho e por isso é que estamos aqui a falar contigo estou aqui a tentar com conversas desenvolver o meu espírito empreendedor do ponto de vista financeiro. Nós empreendemos aqui neste palco. Claro que sim. Sem retorno financeiro. Mas retorno nacional? Certo. É claro que sim. Ou perspectiva de um retorno em aberto. Não há um business plan. Certo, certo. Sim. Só que por exemplo quando o Castro abriu a loja e disse olha e podes ir falar com os hostels e criar parcerias e deixas o cartão e o pessoal tem um vinho no quarto e depois ainda passa aqui para comprar umas nozes ou uma cena assim porque a loja dele era uma mercilha. E eu fiz isso. E tinha isso. A questão é fizeste isso a que escala? Entendes? Porque o que tu estás a dizer Uma escala suficiente que dava para ganhar dinheiro mas depois veio para a pandemia e deixou de fazer isso e depois não tive a cena de como é que agora vou reinvendar. Banjar outro. É, foi isso. O dinheiro que eu fazia era muito dos hostels dos hostels ao lado. Foi isso. Veio para a pandemia e eu não tive a vontade de dizer olha agora vou bater a... Não vou... Sei, mas é com que escala é que consegues fazer isso? Ah, conseguia uma escala maior se tivesse mais vontade. Tipo, um site a funcionar os dinamarqueses que vinham cá e tu exportares vinho para a Dinamarca 70 euros uma garrafa de 7 esse espírito que tu assumidamente não tens eu reconhecidamente não tenho não é? O espírito CEO não é? Sim, mas isso é importante quando se começa um negócio novo lá está eu às vezes digo e não sou o único a dizer eu despedi-me de um trabalho de 8 horas para agora trabalhar 12 é o que é porque na verdade se é um negócio que é meu e quer fazer aquilo andar para a frente neste momento tem que ser não há hipótese e acima de tudo eu acho eu tenho já mesmo quando estava ainda em part-time e que isto só me ocupava ali as 3 ou 4 horas do final do dia e aos fins de semana eu percebia relativamente logo quase desde o início que isto é um jogo de números acima de tudo com quanto mais pessoas interagirmos com quanto mais pessoas nos contactarmos com quanto mais empresas ligarmos maior é um jogo de probabilidades ou seja nós sabemos que vamos alcançar não sei quantos milhares de pessoas dali só a metade é que vai estar minimamente interessado no que temos para oferecer há uns outros que depois deixam de acreditar e chegamos ao fim se calhar tipo 1 ou 2% daquela gente toda é que efetivamente nos compra alguma coisa o que quer dizer que a matemática é simples eu tenho que chegar a muitas pessoas para que este 1 ou 2% seja relevante e acima de tudo isso agora isso não acontece o dia para a noite não acontece rapidamente ah está eu estou há 3 anos e ainda assim ainda o 1 ou 2% não é mau mas está muito longe daquilo que ainda pode vir a ser e depois o que é que acontece e estamos à bocadinha a falar da questão do nosso tecido empresarial das 95% de PMEs pois é tudo canibalizado aquilo que come-se um bocado umas às outras porque num espaço geográfico relativamente pequeno tens ali centenas de empresas que fazem a mesma coisa quando se calhar se juntassem se fundissem conseguiam mais se colaborassem se partilhassem mas depois há sempre aquela não isto é meu eu criei e isto é meu e não me vou juntar a ninguém e isto é um grande na minha opinião um grande erro e há muito aquela coisa do segredo é alma do negócio que se fala muito eu acho que isso já está cada vez mais a cair neste momento é a partilha é alma do negócio a colaboração a parceria cada vez mais e por exemplo nesta questão dos educadores financeiros nós somos sei lá 40 ou 50 pessoas que andam aqui nas redes sociais pelo menos aqueles mais ativos com quem eu tenho contacto e nós damos lindamente nós vamos almoçar todos e partilhamos ideias e dizemos olha fiz isto e não correu bem olha fiz aquilo estou com aquela dificuldade mandamos clientes de um lado para o outro um exemplo criptomoedas eu não percebo puto criptomoedas nem quero muito na verdade mas ao menos viste o curso do window para aprender um bocadinho mais não, não, não no todo não todo as pessoas é window, window, window até para o algoritmo de tetar window, window, window e mandar para cá pessoas mas lá está mas conheço pessoas que percebem muito percebem legitimamente lá está não estão em nenhum tipo de esquema percebem realmente daquilo eu tenho todo o gosto tem que mandar pessoas para lá e dizer olha fala com esta ou com esta que ficas bem encaminhado e ao contrário acontece a mesma coisa e daqui criamos uma coisa que é muito maior do que qualquer um de nós individualmente conseguiria e eu acho que o espírito empreendedor enquanto empresa propriamente dita também beneficiaria muito com isto das empresas se juntarem e fazerem grandes empresas porque depois lá está ok, 95% podem ser PMEs mas em termos de PIB representam praticamente nada pois é precisamente pronto mas é que uma grande empresa tem necessidade de procedimento tem necessidade o que é bom o que é ótimo o que é fundamental numa empresa ouve estão a concordar mas que é uma coisa e isto passa a sentir eu não estou sentindo isso está contigo estou sentindo com o assunto ouve eu já tive dois trabalhos em que uma das minhas funções era procedimentalizar porque se reconhecia a necessidade disso um trabalho desgraçado a tentar perceber como é que tudo funcionava para criar para criar um workflow para que as pessoas pudessem não passar quatro horas à segunda-feira numa reunião ok e depois aquilo é sabotado porque não existe essa vontade certo as pessoas também não reconhecem valor nisso lá está e isso também é espírito mercieiro exatamente não é necessariamente espírito empreendedor mas é um bocadinho isso é tentar sabotar eu trabalho numa empresa não concordo com este procedimento ou não vou fazer e que se lixe o resto quer lá saber não pode ser a sabotagem que eu falava é de uma chefia são empregados como os outros é pois mas passa da chefia se a chefia se a própria chefia não respeita os outros não as chefias são pessoas com características qualidades defeitos claro não é a chefia pode reconhecer essa necessidade mas depois já já trabalha de tal forma já tem aquilo tão embrunhado na cultura de trabalho na visão de coletivo quer que seja que não vai não vai comparecer não vai adaptar ai não uso essa ferramenta ai não vou mandar o email desta forma ai não vou usar esse excel ai não vou tipo aceder a a a Microsoft porque uso o Google Drive percebes está bem bro então caga nisso ou tentas adaptar e andas ali num rat race pronto e é esse é esse espírito das pessoas não se sentirem realmente parte das empresas onde trabalham porque também não são reconhecidas por isso lá está voltamos sempre ao mesmo também as pessoas não se sentem reconhecidas recompensadas pelas próprias empresas ou os gestores por isso obviamente é aqui pescadinha rabo na boca não saímos daqui e por isso lá está se as empresas não tomam essa iniciativa pessoas também não e ficamos todos aqui um bocadinho perdidos e mais uma vez aquele espírito vou-lhe chamar camaradagem sem querer ser politicamente mal interpretado não somos camaradas nada disso mas aquele espírito de todas as semanas estava cá cada vez mais para a direita mas qualquer dia temos aqui o Trump não, não, não não estou dizendo a todos isso é da nossa parte o Trump dá-me muitas viúdas é verdade era bom o Trump aqui claro então não caros eu adorava ter aqui o Trump Donald if you wanna come olha era o mês que eu não trabalhava olha perdemos um pequeno empréstimo de um milhão de dólares exatamente só para a vida mas é isso há aqui esta falta esta fraca cultura do dinheiro e do empresarial e de dedicação e de trabalho e de contribuição de todos genericamente falando mais uma vez e isso acaba por afetar tudo pronto e é por isso que o que acontece muitas vezes os portugueses vão lá para fora e são ótimos impecáveis são altamente qualificados altamente produtivos altamente trabalhadores e são as mesmas pessoas que estavam cá mas eu nunca percebi muito bem o porquê disso é uma questão muito cultural acima de tudo e nós vemos isto não é de agora obviamente as pessoas que estão a emigrar agora os portugueses a emigrar agora são muito diferentes daqueles que emigravam no Estado Novo mas nessa altura havia se eu tive tios do Alentejo que emigraram nessa altura para a Alemanha foram para lá fazer trabalhos que não queriam fazer aqui foram ser mais bem remunerados lá do que aqui mas por exemplo de custo de vida e trabalhavam lá 10, 12, 14 horas e se calhar cá se fizessem eu mesmo também conseguiam há esta questão muito cultural porque se a trolha aqui é uma coisa se a trolha na Alemanha por algum motivo é outra mas a verdade é que essa geração vivia condições paupérrimas aqui claro, exatamente hoje a coisa é felizmente até por uma infraestrutura absolutamente degradada não havia nada e a mobilidade social zerinho quer dizer que não é necessariamente ah está olha tu vais para lá e trabalhas como ajudante canalizador se calhar de 5 anos depois já és tu o dono do canalizador se a coisa que vai sair ou é canalizador certo ou pisteleiro como nós vamos pronto daí eu entendo de certa forma posso aceitar o argumento que estás a lançar mas acho que não é o fundamental nessa questão cultural não, não é pois também há a questão política voltamos a ser para a política naturalmente é verdade se eu faço aqui o meu e isso tem-se visto muito estuda aqui porque o nosso sistema de ensino com todos os defeitos que tem é ótimo e depois ou seja há o custo aqui o Estado paga aqui os estudos às pessoas e depois elas vão quando é a altura de contribuir para o Estado já não estão cá então contribuem lá fora porque é verdade que lá fora mais uma vez e genericamente sempre falando são melhor reconhecidos são mais bem pagos têm possibilidade de progressão têm um sistema político barra social que funciona não sendo perfeito em lado nenhum mas normalmente funciona melhor do que cá e tudo está ligado lá está é a mesma coisa porque é que se foge tanto aos impostos em Portugal? porque depois tu olhas e vês para onde é que aquilo vai é o clássico cento-se a pouco a retribuição pronto lá está a carga fiscal fala-se muito a carga fiscal que atingiu recordes máximos ok mas há países com uma carga fiscal maior mas depois há um retorno em termos de saúde educação de infraestruturas que cá não existem então cá vou estar a descontar para quê? mas é tudo por baixo da mesa ao menos assim é meu e tudo se liga porque isso lá está vem reforçar aquilo que eu estava a dizer este sentido de colaboração entre as várias entidades genericamente falando não é? lá está se eu não sinto que o Estado vai usar os meus impostos bem usados então também não me sinto com vontade absolutamente nenhuma de contribuir e se puder fugir vou fugir se eu sentir que o meu empregador não reconhece de nenhuma forma o meu esforço então também vou fazer entre aspas os mínimos e é isto agora isto tem que partir de algum lado parte sempre de cima parte sempre quem tem na posição de mais poder ou mais forte que é obviamente o Estado as entidades empregadoras a iniciativa tem que partir daí se partir de baixo é possível mas é mais complicado eu pá dando o exemplo dando o exemplo o meu exemplo pessoal atualmente tem tudo a ver com dinheiro as pessoas estas grandes empresas olham para o dinheiro é o dinheiro é o lucro é o lucro quanto é que estou a lucrar e se puderem mais lucro mais lucro e nunca vão olhar necessariamente para a componente humana só se a componente humana der muito lucro percebes o que eu estou a dizer? certo sim ou seja ou tu olhas para vamos motivar as pessoas e as pessoas vão nos dar mais lucro ou então pá vamos começar a cortar que elas vão continuar a trabalhar e se elas vieram então outras para o lucro aumentar certo isso está errado mas isso mostra a importância do dinheiro voltando aqui ao início da nossa conversa está a ser visto de uma forma errada na esmagadora maioria dos casos a verdade é essa e a verdade é que já tive experiências profissionais assim hoje trabalho para mim infelizmente agora já olha se não gostar do que o meu patrão faz também não tenho grande solução não é? é o que é mas já conheci empresas onde trabalhei em que houve essa mudança em que a empresa era muito pá muito diferenciadora em sentido de dar atenção às pessoas garantir que elas estão contentes estão bem recompensadas e não sei o quê e era uma coisa e um dia muda a administração e passa a olhar para o lucro e de repente é um escândalo absoluto e a malta começa a fugir muito rápido mas é que não faz não é mesmo trabalhar assim é mesmo tu sentes só que estás ali pronto é pague-me porque eu nem quero sequer dar mais um minuto aqui certo eu saio daqui e acabou certo e tu que trabalhaste em Recursos Humanos lembrar-me-as do termo que uma pessoa esqueceu mas um dos maiores indicadores da falta de competência na gestão das empresas em Portugal é a rotatividade sim o turnover o turnover precisamente as pessoas que entram e saem e o período de tempo que ficam na empresa que é muito elevado em Portugal as pessoas danando e pois é despedimentos e contratações são os pontos folgrais de mas isso compensa financeiramente uma empresa estar a contratar e a despedir no sentido no sentido de porque no sentido de eu tenho uma empresa e tenho aqui 200 pessoas para esta área estas 200 pessoas se calhar 150 são pessoas até competentes nesta área obviamente destas 150 30 são muito bons mas se são competentes 50 não são ok estas 50 vão sair eventualmente porque não são competentes percebeu perfeitamente vem mais 50 para aquele lugar percebes daquelas 50 30 são competentes pronto temos aqui fechamos 200 pessoas estas pessoas são competentes quem quiser continuar a trabalhar aqui vai continuar a trabalhar se quiserem despedidas são despedidas se quiserem ir embora vão embora se fizerem merda são despedidas pronto percebo acontece muito há 200 pessoas 30 ficam o resto está sempre a rolar e nem as pessoas querem sair as pessoas são convidadas a sair são contratos sem ser por um ano ou dois anos estás a descrever uma grande empresa nas pequenas acontece a mesma coisa é é e não é necessariamente porque estão a despedir porque nesse caso isso está tudo lá está estás a dizer essa empresa está preocupada com o lucro mas é isso que estou a dizer ganham dinheiro isso está tudo calculado ou ganham dinheiro ou não tem que se comprometer com uma pessoa por exemplo porque ao final deixe-se tempo ao final do terceiro contrato de trabalho pronto mas nas empresas pequenas acontece o mesmo muitas vezes porque as pessoas são mandadas embora porque não são competentes porque não se fez um bom processo de contratação por exemplo ou porque a pessoa quer sair estou a falar olha se calhar vou ganhar um ordenado fraco como ganha ali mas é a meia hora mais perto da minha casa ou tenho determinado mas como é muito mais perto ou recebo material ou a empresa certo ou a empresa tem cantina cantina já seria maior mas tenho um acordo qualquer vou trabalhar para o shopping posso comer no McDonald's sim o que for hoje em dia o que acontece com as empresas uma boa porcentagem delas eu conheço há bastantes tem pessoas que estão lá há 20-30 anos e depois tem ali um corte enorme e depois tem a malta que está constantemente a rodar e tem os dois extremos é isto que o caso está pronto mas é isto que eu não percebo na minha cabeça se calhar pronto mas esta é a mesma forma como eu vejo não faz sentido tu não queres preservar as pessoas porque as pessoas quanto mais tempo estás a trabalhar numa coisa mais competente tu vais ficar não necessariamente não necessariamente se começasses a desleixar podes começar a desleixar mas lá é isto metes os bónus metes tipo as imagina isso se tu estás numa empresa estás a aprender a fazer uma coisa ok já estás a começar a ser competente nisto de repente vais embora mete em outro vai começar a trabalhar a mesma coisa muda um produto se tu estás a vender telemóveis e de repente estás a vender GPUs porque a estratégia da empresa mudou e tens de estar a explicar o que é que é um processador gráfico pode ser uma atividade que às vezes tenha tenha picos por exemplo vê-se muito nas fábricas há muito trabalho temporário nas fábricas por exemplo porque há picos de produção em que precisa ali reforçar e nas lojas por exemplo na altura do Natal e não sei o quê precisa-se reforçar ali uma determinada fase e depois já não precisa das pessoas outra vez depende muito dos negócios agora teoricamente se for um negócio que não tem essas fases não tem esses picos e que esteja constantemente a vender mais a crescer mais à partida tem todo o interesse em manter as pessoas boas que lá têm obviamente não ficar com as más isso aí não é bom para ninguém agora invariavelmente as pessoas vão querer sair por iniciativa delas por variados motivos e vão ter que ser substituídas mas é muito caro em tempo e em dinheiro substituir uma pessoa competente a verdade é essa porque lá está a pessoa nova quando entra há todo um processo de habitação aos procedimentos estávamos a falar que se já houverem aos procedimentos às pessoas não, eles existem podem ser informais e casuístas que seja, exatamente pronto, aos sistemas há um processo que a pessoa não é obviamente tão produtiva como eventualmente vai ser porque há isso tudo e isso custa dinheiro porque na verdade são horas de trabalho e horas de trabalho são dinheiro para arrematar aqui o ramalhete tu que pensas muito nestas questões e há pouco gostavas de aproximar-te como é que vês de um ponto de vista político a resolução para alguns destes problemas quais deles porque há muitos ou seja se calhar pergunto uma perspectiva global sobre em que é que se deve investir como é que devem ser desenhadas as políticas ou seja o tipo de incentivos podemos falar obviamente de uma política fiscal que é o basilar destas discussões mas uma política de investimento tecnológico por exemplo o que seja de que forma é que de certeza que já pensaste isto bastante sim de que forma é que tu proporias a resolução de alguns destes problemas ou de um sistema no global certo bem a política fiscal genericamente é um absurdo pronto e por exemplo eu tenho feito agora um trabalho muito grande junto das faculdades até com os alunos da universidade que vão entrar no mercado de trabalho e ensinam-nos ali um recibo de vencimento e quando lhes digo que 35% por isso 11% deles mais 23,75 da empresa vão para a segurança social 35% é logo para a segurança social mais o IRS e toda a complexidade vem agarrada ao IRS mesmo o IRS sobre os investimentos os lucros etc são 28% normalmente há exceções é demasiado por isso a política fiscal claramente devia de ser revista para ser mais competitiva ok o que é que tu baseias é demasiado até porque como disseste há pouco a porcentagem no orçamento familiar depende do teu rendimento certo não é? certo os 11% que tu pagas efetivamente porque este é atribuído ao empregador não é? eu sei que é um custo para a empresa certo mas se for visto da perspectiva do trabalhador é diferente são são considerados importantes mas também podem ser diluídos com o teu rendimento não é? a necessidade daqueles 11% não esses 11% são os da segurança social eu sei que sim eu estou a falar da segurança social em particular então o que eu quero dizer o mesmo argumento que me deste para o orçamento familiar eu posso dar-te-o aqui relativamente ao salário sim não é? se subires os salários isso não vai ser tão pesado 11% não em termos líquidos porque quando estás a falar a tua renda continua a ser 300 e tu ganhaste mais dinheiro não é? ah ok certo sim 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 ainda que a porcentagem te corte tu não estás a perder dinheiro porque é um percentual sim percebe só o que eu quero dizer sim 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 percebo mas continua foi só a interrupção em relação ao IRS por exemplo as taxas anuais de IRS a taxa mais alta são 48% se não me falha agora a memória só epá calma lá qual é a motivação que eu enquanto empregado ou enquanto empregador de certa forma tenho em pagar altos salários depois metade é imposto não é metade que é imposto que é progressivo ok a partir do x quanto é que é? 70 tem qualquer coisa a mil se não me falhar por ano claro sim anual 60 mil anual eu acho que é atenção eu acho que eu tenho um grande problema com o IRS não tem nada a ver com a progressividade não tem nada a ver com o número de escalões tem precisamente a ver com com alguns valores de limite certo acho que consideras uma pessoa que estás a taxar excessivamente uma pessoa sim 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 acho que nos níveis mais elevados e por isso é que discordo contigo necessariamente porque é o que eu ia dizer no imposto sobre o capital nos 28% ok porque o capital tem uma liquidez muito superior entendes? não sei não sei quanto é que deveria ser não tenho mas acho que devia ser mais ou menos não sei só estou a dizer que não acho que seja líquido vou usar a expressão de forma diferente não acho que seja líquido que ele seja muito ou pouco entendes? porque tu chegas a um nível de riqueza com o capital e ele existe e se calhar tens que criar progressividade dentro da própria taxa sobre o capital porque é 28 para mim se levantar 4 euros na de giro certo é 28 para o gajo que levanta 4 milhões claro mas lá está e quando falamos depois também dos impostos sobre as empresas o IRC por exemplo ou depois os TSUs que também já falámos e tudo o resto a carga fiscal lá está e não tenho aqui uma solução para todos eu não tenho aqui nenhuma receita mágica para resolver tudo isto mas eventualmente um alívio fiscal de tudo isto teria um impacto muito maior do que uma série de apoios que o governo vai dando por exemplo os pacotes mais habitação que são extremamente confusos já ninguém percebe muito bem pelo menos eu não consigo perceber muito bem a quem é que aquilo se aplica e quando e como e em que alturas se calhar o impacto em termos monetários conseguíamos de forma que fosse mais ou menos o mesmo mas de uma forma muito mais simples que é ok vamos reduzir a carga fiscal sobre estas coisas muito mais simples muito mais direto muito mais dinheiro no bolso eu lembro-me da questão dos 125 euros que aqui há uns meses foram dados às pessoas e depois ainda foi com mais 230 ou 40 já não me lembro o que é que foi a seguir 125 euros o que é que fizeram de grande diferença nada e o impacto que aquilo teve não sei quantas pessoas é que foram que receberam aquilo mas seguramente aquilo tudo de semana deu-lhe uma quantia foi muito caro foi muito caro é um populismo malo a António Costa certo por isso lá está se calhar uma redução por exemplo do IRS em que o impacto até fosse aquele o impacto anual fosse aquele as pessoas ficavam mais contentes do que aqueles 125 euros que entraram de uma vez e um combate que não precisa de ser eu acho que seria mais prioritário vou deixar a minha opinião um combate à evasão fiscal do ponto de vista até de uma estrutura de incentivos diferenciada porque até quanto menos as pessoas quiserem pagar impostos as pessoas pagam menos nós temos uma e falo de evasão fiscal não falo de evasão fiscal que deve ser o conceito que te é mais agradável ao ouvido não de todo eu adoro pagar impostos mas queres otimizá-los e tu quando aconselhas uma pessoa não tentas que a pessoa tenta otimizar se calhar a pessoa seguindo o código sim mas um exemplo quem compra casas para compra uma casa faz obras e vende a seguir por exemplo investimento imobiliário se tu comprares com uma habitação própria e permanente pagas uma coisa de EMT se compras com uma habitação para investimento que é o que vai ser pagas outro mais caro e pagaste 40 mil euros ao empreiteiro por acaso com o empreiteiro geral até é diferente porque depois conta para as mais valias mas ao picheleiro ao picheleiro não me pediste e ele diz isto com fatura já sabe que é 23% mais caro certo ainda bem que tu pedes mas as pessoas olham estou a falar do caso do IMT porque o IMT há muita gente que compra casas para investimento e diz que é habitação própria certo mas aí já não é ilisão fiscal é invasão fiscal que estão a cometer fraude estão a dizer eu estou a adquirir este bem com este propósito percebes? certo então eu não pedi fatura ao carpinteiro é isso mesmo mas imagina tu até podias ter essa ideia podias ser tu corruptor ativo certo e dizer mas o que tu tens de cultura em Portugal a empresa é corrupto a empresa é a primeira a dizer isso percebes? sabes que isto com isto com fatura é um X sem fatura é um X certo mas isso não é ilegal ou seja é claro 300 euros é 300 euros não é 300 euros não pagas em dinheiro vais levantar 10 mil euros claro que é ilegal a empresa faz o valor e esse é o valor já está bem mas o IVA é todo para o Estado está bem mas quando tu contratas uma pessoa essa pessoa te sai 300 euros 300 euros não te vais cair porque é que não são 300 euros mais IVA que sabes um orçamento 300 euros mais IVA a Cresce IVA ah a Cresce IVA e depois lá está aquilo vem com uma fatura agarrada e é 300 mais IVA ou é um MBW para o número pessoal do empreiteiro e é 300 MBW é verdade está bem mas o empreiteiro sempre a receber MBW já era detetado isto é notinha deixo-me até notinha pronto deixo-me até notinha mas voltamos ao mesmo lá está é aquela coisa porque é que a empresa há de passar faturas e entregar IVA porque é que a empresa qual é a motivação da empresa é a mesma lógica porque é que eu hei de receber o meu ordenado se posso receber por baixo da mesa e não pagar impostos a lógica da empresa é a mesma porque isto depois vai para o IVA vai para o IRC para não sei o quê mas a minha lógica global é o seguinte tu tens uma empresa não consegues responder aos encargos dessa empresa então ela vai morrer como as outras percebes? sim é incompetência imagina achas que as empresas não conseguem sobreviver sem pagar impostos que não vai chegar alguém dentro do paradigma da competitividade certo não é? há de chegar alguém que consiga pagar os impostos todos então deixa essa empresa falecer obriga a pagar impostos deixa essa empresa ir ao charco é muito chato é empresa que vai ao charco e chega alguém que compita e que consiga dar resposta aos encargos de que quer ter uma empresa sim mas daí por esse ponto de vista para mim é tão simples quanto isso mas entra a política fiscal também se ela for mais suave claro porque é o que eu estava a perguntar tu achas que a suavidade da política fiscal ajudava bastante ok não tenho lá está não tenho números não tenho aqui uma fórmula mágica mas acho que ajudaria bastante e mesmo por exemplo em termos de fundos agora do PRR se fala muito da bazuca e não sei o que onde é que eles estão a ir? estão a ir para quem? para onde? há assim tantas empresas realmente a recebê-los? há pouca transparência nesse ponto de vista há uma série de apoios isso é uma grande vantagem houve muitas coisas menos boas que o euro e que a União Europeia nos trouxeram mas essa foi uma delas é conseguirmos ter dinheiro fácil conseguimos enquanto país ter dinheiro fácil depois somente vamos ter que o pagar mais cedo ou mais tarde de alguma forma mas pronto a questão é sempre essa as dívidas gerem-se exato não são para pagar isso é um erro tão grande mas que o nosso antigo primeiro-ministro disse e ficou mas lá está para onde é que o dinheiro está a ir? ok a União Europeia barra governo português tem não sei quantos mil milhões para incentivar a economia a recuperação etc onde é que eles estão? estão a ir para quem? imagina eles até podem estar e nós não sabemos acho que já é um lado diferente do problema já para não falar que estamos atrás no cumprimento já devíamos ter entregue muito mais tudo o que tu sabes daquilo imagino que a informação seja pública só que é difícil acesso a transparência passa por divulgares abertamente a informação e não é com um grande relatório ao final de 4 anos sobre o que é que foi feito não é ir mostrando é ir mostrando e isto está a acontecer pronto e se calhar até acontece e nós não sabemos mas já pela falta de transparência porque se tivesse a ser um grande sucesso nós já sabíamos perfeitamente só que o governo liderava por António Costa estava lá não há dúvida nenhuma certo mas acho que já é também uma face diferente do problema e o que é que tu achas por exemplo consegues sobre como se poderia gerir melhor lá está esse tipo de financiamento europeu porque há muito essa crítica do que estás a dizer imagino que a partilhas o que é que achas que falta aí falta perceber porque depois agora não estava peraí tenho que pensar um bocadinho melhor nessa resposta eu acho que era importante percebermos melhor onde é que está a ser aplicado não tanto no sentido da transparência mas de ter a certeza que o dinheiro que é entregue realmente é executado e que realmente faz sentido e que estamos a apoiar quem deve ser apoiado qual é o problema em Portugal é que para o bem ou para o mal depois depende um bocadinho do ponto de vista auditorias não existem ok há muito pouca fiscalização da segurança social da autoridade tributária de todos do ministério das finanças há muito pouca fiscalização e isso obviamente abre muitas portas para a malta fugir e depois pedem ah para ganhares este fundo europeu tens de ter aqui uma declaração de não dívida à segurança social e qualquer uma entrega porque aquilo obviamente não está documentado em lado nenhum que anda a fugir mas falta fiscalização e eventualmente por muito pesada que a máquina do Estado seja e é lá está se calhar uma redistribuição de tarefas e uma relocação de pessoas barra de dinheiro contribuía muito porque há coisas que são assustadoras esquemas que se montam aí pronto e que são apanhados e depois não são corrigidos sem dúvida exatamente depois não existe não existe uma adaptação certo seja de que tipo de procedimento for pode ser legal pode ser precisamente para mas eu acho que há aí um problema paralelo é um ovo e a galinha tu disseste sabemos que o dinheiro está a ser entregue a quem deve ser pode ser exato uma expressão desse estilo o problema é saber a quem é que deve ser porque também não há critérios bem definidos certo sim 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 algumas coisas específicas há naturalmente e depois há vários há regulamentos há mais proibições do que outra coisa mas é opa definam um critério claro se calhar deixem esse critério que sou consulta pública em muitas das medidas se a consulta pública existe divulguem não é para ir lá as famílias desinteressadas lá meter um responder um questionário certo porque é porque é essa falta de dimensão eu acho por isso é que a transparência é super importante no regime democrático precisamos falar que sou teoricamente pois mas se quisermos procurar um sistema político diferenciado certo já que estamos aqui a encostar à direita estamos indo para a esquerda mas não estou indo para a direita eu faço a minha parte desculpa dizias-me que sobre esta distribuição dos fundos certo pronto a questão de não se conseguir às vezes perceber se eles estão a ir para os sítios corretos e se realmente para as empresas que os vão aplicar bem aplicados porque depois também esta questão vamos descobrindo aqui estes esquemas a lei não é perfeita a lei todos os códigos existem não são perfeitos tem ali zonas cinzentas lá está e que a tal eficiência fiscal se quisermos chamar ou otimização fiscal joga ali muito nessas zonas cinzentas nunca é ilegal e depois lá está quando são apanhados percebe-se ok isto não é ilegal não havia nada que dissesse que eles não podiam fazer mas percebemos agora que alguém descobriu este buraco percebemos que isto não está correto não faz sentido vamos corrigir mas depois não acontece nada ou seja quando o primeiro descobre ali um buraco se não é corrigido ah é certo que a seguir vem uma série deles aproveitar o mesmo e é isto que eu não percebo ainda há uns tempos estava a ver por causa lá dos famosos processos do Sócrates que já está quase tudo prescrito ou ele é considerado inocente porque lá está não era ilegal pode ser eticamente questionável mas não era ilegal mas isso aí a legislação é ética ainda não é lei não é mas pronto mas isso nem pode ser nunca certo certo claro completamente de acordo estão aí preso exatamente todas as semanas certo mas lá está mas olhamos para aquilo e percebemos ok a ética está fora disto tudo cada um é como é mas há ali coisas que realmente fiscalmente não fazem sentido e não estão certas ok não eram ilegais por isso ele está safo mas deviam deviam passar a ser vamos corrigir parece que não acontece nada mas não acontece nada quem há não corrigem não corrigem porque imagina imagina se uma pessoa vamos cagar para o Sócrates a pessoa não interessa mas se uma pessoa descobre um se pode fazer uma coisa que pronto não é legal como tu disseste é eticamente reprovável se a pessoa conta muito é um visionário está a ser uma ajuda que é para corrigirem aquilo para depois se não depende da forma como olhas para ele talvez olha para o bandido diga isso se uma pessoa isso é como tudo quando estás se consegues olha eu vou fazer isto não vou ser não é legal mas depois o Estado não quer saber eu dou-vos um exemplo claro quanto foi os 125 euros estávamos a falar há bocadinho eu não tinha direito a eles porque eu ganhava acima daqueles 2700 que era o valor mínimo e ainda bem eu estava super contente lá estava bom sinal eu dou-te os mesmos 125 estás-me a estuda ordenada e fazemos aqui um outro pronto e então para mim estava ok não vou receber não vou receber porreiro naquela perspectiva ainda bem quer dizer que ganho acima do que é o valor que está ali porreiro para mim e um dia recebo uma transferência da segurança social de 125 euros recebeste? na minha conta da segurança social na altura era autoridade tributável pagava a quem estava a trabalhar a segurança social pagava a quem tinha subsídios de desemprego exatamente do ano anterior e eu recebo da segurança social 125 euros eu não estava desempregado eu olhei para aquilo fui ao portal da segurança social mandei uma mensagenzinha para lá a dizer olha recebi isto deve ser um erro qualquer eu quero devolver nada passado duas semanas outra mensagem ligo para lá aliás ligo ninguém me atende mando mensagem recebo para aí dois meses depois um e-mail a dizer que detectaram uma série de erros e que em breve isto foi o que? outubro? para aí foi em outubro sim em breve iam começar um processo para a devolução estamos em maio nada mas tu foste lá com o dinheiro eu fui e disse eu recebi isto isto não é meu aí eu ficava com o dinheiro mas eu faço aquilo que me faz sentido e que eu acho que é correto se toda a gente fosse mais correta e não é aqui estar a puxar a dizer que sou muito bom mas aquilo não era meu eu não tinha direito àquilo eu na minha cabeça pensei alguém podia ter recebido este 125 que se calhar precisaria muito mais do que eu e que fazia muito mais impacto nessa lógica eu não devia ter recebido isto isto não é meu eu não tenho direito a isto eu quero devolver e entrando passaram-se 8 meses mas imagina imagina que alguém recebeu estes 125 euros e que ou seja vamos supor que daqui a um mês eles tinham que entregar estes 125 euros estás a ver eu acho que isso é fatal isso não podem fazer se deram a pessoa se gastou se a pessoa tinha direito se passou-se mais sim mas isto não é o tropinho da mercê se recebeu o dinheiro isto não é o tropinho da mercê isto agora está é assim as regras eram simples aquilo tinha regras há determinadas pessoas que cumprem as regras recebem quem não cumpre as regras não recebe agora eu percebo o que estás a dizer alguém nem sequer sabia quais eram as regras e de repente cai-lhe 125 euros na conta porque ouviu no telegeral que íamos receber imagina que nem reparou tinha tanto grafo na conta que não reparou mas este também não tem problemas nenhum em devolver só alguém lhes mandar pagar não é? eu sei 125 euros só a gente repara eu reparo mas imagina toda a gente repara em 125 euros mas há pessoas que já podem não reparar não mas imagina tu estás a dizer eu reparo porque é porque olhas para o valor da conta esse tipo de pessoas vê as entradas e saídas ele disse entrar ele viu ali a linha a dizer mais 125 euros todos os dias eu vejo a minha conta bancária eu sei ao cêntimo quanto é que eu tenho nas contas em que eu sei isso tudo ao cêntimo eu banhei no próprio dia da transferência e no próprio dia entrei em contato mas a votar é está aqui houve um australiano que recebeu não sei quantos milhares acho que chegou não sei se chegou a um milhão estás a ver mas foi assim uns bons milhares valentes na conta caiu-lhe assim na conta o gajo tinha para aí 18 ou 19 anos estás a ver miudinho olha então isto é meu alguém me ofereceu gastou aquela merda toda e foi de feiras entrava em pânico depois foi preso passado 2 anos foi preso não foi passado 2 anos depois pediram-lhe o dinheiro de volta ele não tinha dinheiro pronto foi preso porque houve um garro qualquer no banco cair o dinheiro na conta não tinha dinheiro na era dele não pentei gasto não desculpa lá tu não acertas no painado tu foda-se não já há muitos anos é se me caísse 100 mil euros na conta garanto que siga gastá-los o mais depressa possível que é para não me virem pedi-los depois se me caíssem 100 mil euros na conta a primeira coisa que eu fazia é ligar ao banco a dizer recebi 100 mil euros não faço ideia o que é isto imagina que é um esquema financeiro qualquer e que tu por não dizeres nada acabavas por ser envolvido nesse esquema porque recebeste aquele dinheiro foste vítima de um sistema de lavagem de dinheiro qualquer que te usaram a ti imagina que eu podia dizer aquela de pá eu sou juiz juro confio eu nunca vou ver o extrato bancário eu simplesmente vou ele levanto e que eu sei o Sócrates também não o Sócrates também não recebe nada nem o seu juiz é a mesma coisa eu nunca é preciso ter cuidado com isso é preciso ter cuidado com essas coisas porque aquilo pode correr mal e há muito esquema muito bem montado e quando nós vamos por eles olha então mas está aqui uma transferência para si até começou a gastar olha aqui os movimentos todos e depois ficas tu num problema depois eventualmente vais preso o rapaz foi preso e não fazia tenho 10 anos tenho 10 anos de cadeia pá mais vale não é nosso olha mas atenção posso aqui só pôr em perspectiva 10 anos de cadeia ok ele teve 6 meses a gastar o dinheiro que é grande das 6 meses que deve ter tido percebes que eu estou a dizer mas também pagou bem caro depois vai 2 anos de prisão estamos na cadeia tipo ei que meioan fantástico 3 anos de cadeia são 2 anos de férias 3 anos gratuitas e nada camaradas é fantástico certo se quiserem seguir o Sérgio nas redes sociais em sérgiorodrigos.pt no instagram tens mais alguma que assim ativa o facebook mas já ninguém quer saber muito do facebook ou podem seguir na meu capital que é a minha empresa também instagram youtube site meucapital.pt ok se nos quiserem seguir a nós nas redes também estão absolutamente à vontade embora não seja a condição necessária Sérgio muito obrigado obrigado e ativem o patreon vão lá dar os 2 euros ou os 8 euros para contribuir e dizer que eu não estou vos a dizer para gastar em dinheiro com a vossa atenção só o humor só ensinarmos como ficar com o leu se conseguirem sacar assim um cartãozinho na rua e ter o código de trás metem metem no patreon a subscrever a pessoa nem nota 2 euros por mês ninguém nota olha isso era um grande esquema 2 euros por mês 2 euros por mês assim a caída o Sérgio nota o Sérgio nota sim mas há muitas vezes não nota assim claro há muitas vezes não nota imagina burlas de cêntimos aquele pessoal que anda com detectores a sacar cêntimos mas isso já aconteceu mas acontece tem um sistema informado eu no outro dia 10 cêntimos no outro dia que eu me uma transferência porque era a meu favor lá está era na minha conta de 21 cêntimos e eu liguei para o banco a dizer o que é isso e dizia operação genérica acho que era o nome daquilo não dizia nada eu não fazia o que era aquilo não era era de um cartão de crédito que eu tinha do banco que tinha cancelado há não sei quanto tempo e tinha lá um saldo a meu favor e que eles só agora é corrigiram porque tinha lá tipo 20 cêntimos a meu favor é que generosos e eu detectei nunca na vida me lembrar que aquilo existia já estava longe de saber mas vi lá os 20 cêntimos liguei-lhes e o que é isto e a senhora explicou-me ok pronto feito mas detectei eu todos os dias é das primeiras coisas que faço todas as manhãs é abrir o meu home banking e ver tudo por isso não escapa nada mas com medo não não porque gosto de saber como é as coisas estão porque trabalhas com dinheiro faz sentido sim e gosto de saber como é as coisas estão apesar de muitas vezes não fazer absolutamente nada com isso mas gosto de saber onde é que ele está como é que ele está e eu evito ao máximo abrir a minha conta bancária fantástico depois disto para a semana teremos cá um gestor de capital de risco obrigado e até para a semana e até para a semana Obrigado.